A Rádio União em Nova Iorque tem um grande prazer de receber aqui a ministra Assunção Crista, que está em Nova Iorque para vários eventos e vai conversar conosco agora antes de voltar para Lisboa, lembrando que ela é ministra da Agricultura e do Mar de Portugal. Ministra, a senhora acabou de ter uma reunião com o secretário-geral e veio falar também da Semana Azul, que é um evento muito importante para Portugal, que acontece agora em junho. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse evento e como foi esse encontro com o secretário-geral, o que ele disse para a senhora? A Semana Azul é um evento que tem como objetivo juntar todas as pessoas do mundo que se interessam pelo mar, que trabalham no mar, que vivem do mar e que vivem com o mar. Tem três pilares, uma reunião de ministros responsáveis pelo mar do mundo inteiro. Eu convidei todos os ministros do mundo para estarem nessa reunião em Lisboa. Nós temos a expectativa de ter um número representativo de ministros. Todos, naturalmente, não teremos todos, mas espero que possamos ter de vários continentes e de países de dimensão diferente, para discutir a agenda do desenvolvimento económico do mar, uma economia azul, uma economia sustentável do oceano. Também discutir questões como a governança mundial do oceano e a agenda que as Nações Unidas têm vindo a desenvolver e que nós gostamos e esperamos que possa continuar a ser até porventura mais ambiciosa. E também, porventura, um contributo de ministros do mar para as questões das alterações climáticas. Esse é o pilar, a reunião política de ministros. Depois temos um pilar de negócios, de negócios e de side events para que as pessoas venham partilhar as suas experiências, seja no domínio da investigação, no domínio do direito ou no domínio de negócios que se façam um bocadinho por todo o mundo na área do mar. Esse é o Blue Business Forum, que terá três dias na Feira Internacional de Lisboa e que também convida empresas e instituições públicas e privadas do mundo inteiro a poderem estar presentes e tem espaço para muitos side events possam ocorrer, para além daqueles que já estarão naturalmente a ser organizados pela própria organização da Blue Week. E depois teremos nesta primeira edição da Blue Week um bónus, que é temos connosco a terceira edição da World Ocean Summit, da revista Economist. Tiveram a primeira edição em Singapur em 2012, a segunda aqui nos Estados Unidos em São Francisco em 2014 e no caso anteciparam em um ano para poder coincidir com a Blue Week em Lisboa em 2015. Portanto, são três eventos centrais que têm espaço para muitos outros side eventos para reunir toda a comunidade mundial que se ocupa do oceano. Naturalmente que isto nós queremos fazer também com o envolvimento das Nações Unidas, construindo em conjunto com as Nações Unidas, enquanto Estado parte das Nações Unidas, e que valorizamos o multilateralismo e nessa medida o Presidente Português já tinha enviado formalmente o convite para que o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas pudesse estar presente na Semana Azul, nomeadamente abrindo a reunião de Ministros do Mar. Eu reiterei esse convite, expliquei ao Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas todos estes pilares e qual é o objetivo de Portugal com esta liderança em matéria de mar. E da parte do Sr. Secretário-Geral pudemos ouvir o interesse, o reconhecimento pela iniciativa, que reputou de muito interessante e esperamos que possa poder estar connosco em junho em Lisboa. E quando fala de Semana Azul, a Sra. acabou de falar também de negócios azul. Quanto é que esse tipo de economia já gera para Portugal ou tem o potencial de gerar? Nós temos um objetivo na nossa Estratégia Nacional do Mar, que foi aprovado o ano passado, que é de aumentar a contribuição da economia azul para o PIB português em mais 50%. Isso significa passar de 2,8% para 4,5%. Entendemos que até podemos ir mais longe, mas isto é o que até 2020 entendemos realista poder fazer. Isso pressupõe diversificar também a nossa economia do mar, nomeadamente atendendo à inovação, atendendo às novas tecnologias, à investigação. E hoje já temos em Portugal várias empresas a trabalhar em áreas novas, por exemplo, na área das algas, mas noutras também acrescentando valor àquilo que são os nossos recursos marinhos e sempre uma preocupação de sustentabilidade no uso dos recursos. E nós temos uma pergunta à Ministra da Agricultura e do Mar, Assunção Cristas. O professor Adriano Moreira, professor português, fala numa janela de oportunidades que Portugal tem pelo fato de ter todas essas relações com países de língua portuguesa pelo mundo, em todos os continentes. Como é que essa cooperação pode acontecer com Portugal liderando essa iniciativa, com os demais países de língua portuguesa, já que estamos falando aqui para todos esses países na Rádio ONU em português? Posso dizer-lhe que a questão do papel de Portugal no contexto da Cplp foi um dos pontos referidos pelo Sr. Secretário-Geral, em que apelou para que Portugal pudesse continuar esse diálogo também, essa voz ativa. Posso dizer-lhe que nós temos no quadro da Cplp procurado desenvolver a agenda relacionada também com o mar e, aliás, eu tive no meu portfólio também o ambiente durante uma fase e agora o atual Ministro do Ambiente em Portugal continua nessa linha. Podemos ter sempre, a propósito das copas do clima, sempre uma declaração conjunta de Ministro da Cplp e nessa declaração conjunta havia sempre pelo menos um ou dois parágrafos relacionados com o mar, porque todos os países da Cplp são países marítimos, são países que veem no mar uma oportunidade de crescimento, de criação de riqueza e criação de emprego numa lógica de sustentabilidade e nós, claro, temos todo o interesse em ter uma voz ativa e em procurar mobilizar também a comunidade de países de língua portuguesa para que possa dar um contributo mais sólido e mais ambicioso para esta agenda, que é uma agenda global. Ministra, a Associação Cristas, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio Mar. Obrigada a eu, foi um gosto. Ficou.